Vou começar a trabalhar o background, tá, gente? O que é o background? Background é o fundo, tá? É o cenário. E aqui no meu fundo, eu vou fazer um recorte, não é nem um triângulo, é um recorte em diagonal aqui, ó. A gente tem aqui 30,5, certo? Eu vou deixar 7 centímetros aqui, deixa eu ver, mais 7 aqui embaixo, tá bom? Então, 30,5 menos 14 vai dar 16,5. Então, eu vou tirar uma tira aqui do meu papel de 16,5. Esse grid aqui é um freebie meu também, gente. Quem participou do Scrap Memórias e Amor 1, tem ele aí. Eu achei que ele tem tudo a ver assim, que não parece o fundo da piscina, o azulejinho da piscina. E agora, vamos aqui, 16,5. Só, ó, ele vai ficar um pouquinho menor aqui na largura, tá? Porque o A4 tem um pouquinho menos, tem 29,8, 29,6. Não tem problema, tá? Porque a gente vai fazer agora. E aí, eu vou tirar em diagonal. Então, aqui, eu vou deixar essa parte inteira, e aqui eu vou tirar, ó, aí a gente vai ter que fazer meio no olhômetro aqui, tá? Vamos tirar 3 centímetros, vamos marcar aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó, 3 centímetros, bem aqui na bordinha, e aqui embaixo, 3 centímetros. Então, daqui pra cá, 3, daqui pra cá, 3. E aí, eu vou cortar aqui, ó, vou fazer uma diagonal aqui, e uma diagonal aqui. E aí, vamos ver se vai ficar bom, ou se a gente vai ter que tirar mais um pouquinho. Posso cortar com a régua, ou posso colocar aqui, ó, bem a pontinha ali, ó, na canaleta da guilhotina. E aí, eu alinho a marquinha que eu fiz aqui embaixo, aqui na canaleta também. Aí, eu seguro bem o meu papel, pra não escorregar. E tiro aqui, ó. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pôr a marquinha ali em cima, e vou pôr o biquinho aqui do papel, aqui embaixo, na canaleta. Cortei. Então, pegaram a medida aí, primeiro a gente fez uma faixa de 16,5, pela largura, ou do papel de scrap 30,5, ou do A4, que é 29,8. Aí, a gente marcou 3 centímetros desse lado, 3 centímetros desse, e cortamos aqui na diagonal, pra dar esse efeito aqui.